Oi gente, nós estamos aqui para falar de um novo desenho animado em 3D. Pão de bico. Que isso, mas não vai de pão de bico. Pão de bico é o nome do desenho que nós vamos dublar em peruês. Peruês, é? O quê? Ah, nós não vamos falar peruês no filme? Ah, não vamos? Falei tão bem. Na verdade é o seguinte, vai ser ótimo. Não vai ser assim, ruim, como ele fez agora. Lá do trailer. Eu não vou negar. Perus são idiotas. Muito idiotas. Vocês não entendem! Estão engordando a gente para comer depois! Oba! Minho! Minho! Vai ser nunca mais! Dos premiados produtores de Shrek. Viemos desta fazenda para salvar um peru de ser comida de Natal. E o peru é este aqui. Relaxa, você está salvo. Cansei, fui. Essa é a sua nova casa! Pizza! E teve boato que eu ainda estava na pior. Olá, soldado. Faça o que quiser, mas não abra o bico. Você foi recrutado para uma missão ultra secreta. Que papo doido é esse? Nós vamos voltar no tempo e tirar todos os perus do cardápio. Com quem você está falando? Com esse carinha aqui. Só ele me entende. Viu como é que ele concorda? Você acha que alguém ia escrever máquina do tempo no mapa do... Opa! Abri o bico muito cedo. Patrulha, temos um invasor. Entendido. De que tipo? Tipo peru. Como fazemos? Bota para assar. Mas eu estou de dieta. Partiu! Espera, espera, espera! Destino ao 1.620. Nossa missão não é salvar um peru. Bem-vindos ao nosso lado. Mas todos eles. Quer que você vomite minhocas no biquinho dela? Como é que é? Eu vou pegar aqueles perus. Um por um. Vocês devem ser fortes. Vocês devem ser duros. Vamos à luta sem pena! Qual o seu plano para salvá-los? Vou usar meus incríveis músculos e força para fazer você voar por cima do muro. Peru não voa, né? Bons de Bico. Cansei dessa palhaçada de ficar me jogando por aí. Tá vendo essa linha? Agora eu não vou deixar você passar por essa linha porque... Não viu a linha? É cada um no seu quadrado. Bons de Bico em 3D. Breve nos cinemas.